E um homem foi detido nesta quinta-feira por tráfico de drogas. A Brigada Militar estava em patrulhamento quando avistou um homem em atitude suspeita que estava parado com uma motocicleta estacionada em frente ao Parque Princesa do Vale. Ao realizar revista, foram localizados oito tabletes contendo maconha e 40 reais em dinheiro. O homem, com a motocicleta, a droga e o dinheiro, foram levados até a delegacia de polícia de Estrela, sendo lavrado flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O preso não possuía nenhum outro registro criminal e informou os policiais que reside na aldeia indígena em Bom Retiro do Sul.